Durante a reunião com representantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, também foi fechada uma agenda de trabalho para 2012. Entre as ações a serem realizadas ao longo deste ano, estão a entrega dos planos setoriais ambientais relacionados a temas como indústria, mineração e transporte e a realização de consultas públicas. O espaço que sai dessa reunião não é só uma agenda, um espaço legítimo, político de diálogo, mas uma agenda concreta de trabalho em que o Fórum trabalhará com o governo para a elaboração daquilo que é a revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Cabe ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas gerenciar a inclusão nas políticas públicas das questões sobre mudanças climáticas. O Fórum conta com a participação de ministros, pesquisadores, acadêmicos e representantes da sociedade civil.